mesmo bão tiraram a Thalia que que o creme vai jogar mano o creme não caraca o night Ariban Azirban o night será que ele pega uma cindrazinha uma cindrazinha do night Ah mano ou a T1 insistindo nessa cena TK eu não gosto mas eu não gosto mano eu acho que tirando o faker não tomando o gap que ele tomou e tirando o viego que foi um péssimo pique eu acho que a T1 tá de boa Nossa o night de Leblanc filho Cara eles já garantiram a Thalia né já tá diferente nesse sentido Porque Thalia é muito bom contra a Calista do D1 toda vez que eu vejo eu falo caralho é muito chato de jogar contra É que é eu concordo mas acho que a diletalidade joga melhor contra a Thalia e o El que adora jogar com essa diletalidade Mas ela precisa de um mid carry ele precisa de um mid carry Precisa de um mid carry porque o AD carry não é carry o suficiente É porque já tem um top cacete né Tá vazando por um minuto guys Botou em 2x só pra ficar com o tempo certinho guys Bom ban de Nico hein O night é muito bom de Nico Será que aqui ele vai banir o Leblanc o faker? Não sei mano Eu acho que aquela hora ali que o night ficou mostrando o Leblanc é pra atiçar só Tipo assim ó posso pegar Leblanc hein Só que acho que ele não vai pegar Leblanc não E ele não tem muito esse Aurelion Ele jogou o de Aurelion na final E ele comentou que ele aprendeu a jogar de Aurelion vendo chove Só que ele falou que ele não é muito bom de Aurelion ainda Pode ser que tenha treinado mas até o momento não jogou nenhum jogo bem de Aurelion E agora tem um vai pro seu último banimento A gente tá com muito ban de midwender hein Azir, Oriana e Ares Cara que eu vi a lenda falando mal do Aurelion do chove Tristana, o Leblanc e open tá O cara que o Leblanc O cara que o Leblanc aqui era bom né mano É até aquela comp full AD de novo né Mas Não muda muito não Mano não tem tank quando a Tristana tem Mata Kraken, Navuri E Dominic Essa Thalia pode ir jungle? Não Poder pode né Só jogar Só o homem pegar Mas Muito difícil Vamos ver o que vão pegar no 4 Mano tão tendo que banir Vem em top velho A Calice chegou em níveis extremos E esse matchup ele é tão bom Esse pique ele é tão legítimo Que tipo mesmo no swap A Vayne ficando com 1 de farm em 4 minutos de jogo Ela continua jogando o jogo e joga bem Ó gostei viu desse pique de Shin agora Eu já falei sobre isso É que tipo A Vayne não é pra você ganhar o começo da lane Mesmo se você não bater Você não tocar no Cassante no começo da lane Você vai dar outscale Tipo Ela vai Vai spikando muito Level 7 Level 9 Primeiro item Corki De novo é matchup inversa no mid Vamos ver Agora vamos ver Ah tu não vai locar esse Kha'Zix Vai Shun O Honor O Honor tomou o Kha'Zix do Kenyon Na final da LCRK né Ah os caras tão entrando na mente Tão entrando na mente da SKT Aqui a gente foi Eles tão pegando pra zoar mano Ah e aqui a gente foi mano Os caras tão entrando na nossa mente Não é essa questão Não é essa questão Não Mas contra Cassante cabe também Mas por ele Pior que o Nathame não O negócio é só na inversão A gente jogaria Ó legal esse Zeke hein Eu gosto Eu gosto de Zeke também Gosto de Zeke contra Korki Contra Kalista e Korki é bom mano Ah legal Gostei hein mano Nossa aqui Aqui eu gostei muito da comp da T1 velho Gostei gostei Teremos um jogão Com certeza Eu vou fazer um xixizinho ali Já vem o gás Mailin ou alguém Pode explicar Por que o Cassante Tá sempre no meta Porque fizeram um campeão Com um kit Que tem tudo Felipe E Mano O criador do Cassante Ele já foi até demitido Só que mano É sério Foi demitido Tá ligado Sim O criador do Cassante Do Smulder Foi demitido Nossa Engraçado né E assim Eu não acho que foi à toa Entendeu guys Porque se ele continuasse Nesse ritmo É isso O cara é igualzinho Vim mano Cada vez mais problemas Tava com a roupa Da Bilibili ainda Caraca Tinha um bean Double bean Mano Cara o bean O bean tem muito fã Né mano O que é o criador Da Yumi Esse aí Pelo amor de Deus Esse aí tem que ir Mano É o Maxwell Nossa O cara ajudou A criar o Cassante Criou a Yumi A Gwen Nossa senhora É esse aí também Tirou a TV Globinho Porra Só falta né mano Quem 4 e 20 O Brucer sumiu Eita porra Encontrei o chaipão ali Tô zoando guys Tava apertado Fazer xixi E aí vai ter inversão de novo Ó a Bilibili Meio que fez o fake hein O mano criou A Gwen A Yumi Tirou a TV Globinho E tirou o CBO Quem Não Ele não tirou o CBO Oi Foi ele Meu Deus A razão da minha infelicidade Rapaziada Só de não ter swap aqui Já Deu uma melhorada É Temos um jogo guys Mas esse bot aqui É um pouco difícil Não dudão Nossa olha o gap do faker Faker potou hein Tu também é do Disciplo 2 Vezinha quem porta primeiro perde Não porque a Thalia tem 2 spots O Na O Corc tem uma só Mas essa teoria dele aí É meio viagem Não nada a ver isso aí Talvez no bot Só aplica Não Não é no top Essa teoria dele Até faz sentido Porque com o escudo de Duran Você quer ficar mais low Pra potar Vixe Essa lane aí Level 1 é foda Ai 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 Mas tem muito sustain né Tem TP também O cara pode apanhar mais um pouquinho Tá torcendo contra mano Não não Oxe Tá maluco Aqui eu sou teu Um descrurança Do que é Bilibili Seu sem vergonha Toma gap do Zeus Nossa Ai Fecha o combo do Caçante Que é CBO É um hambúrguer Frango O cara não sabe o que é CBO do Dão O cara é O pessoal hoje em dia não sabe mano Que isso Essa nova geração aí é foda Que você puxa as waves Primeiro vai pra base Pega a batedora E vai crescendo A partir disso Enquanto lá embaixo Queira e Guma Permanecem na rota Aqui o jogozinho Bem standard né Bem padrãozinho Nada demais SKT é um time bem Chilling né É Menos Normalmente eles não são Chilling Só que esse draft Não tem como não ser Chilling de início né Ó beleza Faker 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 Não é possível Ah Legal Cara eu acho que esse zack é muito forte aqui nesse jogo mano Também acho velho Nossa acho que o zack faz de muito aqui mano Teve um jogo da G2 que o Broken Blade zaralhou de zack Jogou muito bem Cancelou aquele B Volta pra rota com o Gota Tem uma low sword Enquanto o Kere e Guma Terminou de puxar onda de Minos Vigou muito muito bem Double scuttle do owner tá E o Kong já vai pro segundo clear dele Aqui o owner da B Ou ele faz o G1 Eita tá invadindo o owner hein Ele já deu o B já Ah legal hein Dá pra dive a bola Ah não dá né Hum eu gosto muito dessa pink velho Pior que essa pink aí vai ficar aí um tempão É não sei porque as vezes os caras anotam padrão e tal né E aí ele já sabe que tem a probabilidade do cara pinkar ali E eles limpam depois de um tempo Olha a visão bot side da T1 família E top side também hein Muito bem guardado pela T1 O mapa Superchat aí dos soluções O Faker vai mostrar qual é a melhor Thalia Já tá mostrando né família Velhaco ele já tá mostrando Já tá dando um gapzinho Parece que a Salerny tá difícil já Só que nessa situação do jogo passado Ele tinha sido solado pelo Knight já Mas ó ele tá jogando bem no farm tá ligado Ai meu velhaco Sabe muito Tá absorvendo pressão Ai Faker Beleza mano Fala dele pô Ou ele tomou um hit da torre pra fazer isso velho Que coisa linda mano É confort né guys Essa cena da T1 Tipo é o AD carry com mais o in-rate do Gumayush E o carry é bom com tudo Dá pra divear Morreu Matou matou um por um beleza Faker descendo Vai Faker vai Faker Matou 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 Caralho o carry é muito bom mano Toma ali O carry é muito bom Vambora minha SKT E o Guma ainda pega a wave do mid Nossa essa matchup aí não parece ser legal Vai perder o campo topside Ô Mylin Aqui tu tá de bilibilha ou tu tá de T1 De coração de torcer Tô de T1 Meu pop-it foi T1 3-2 Caraca tô sozinho mano Tá sozinho Sou único lunático velho Tá tipo de xereca Eu tô 3-1 T1 Meus pop-its antes de começar a série eram 3-0 pra G2 Clean E 3-2 pra T1 aqui Legal mano Adulto Dive top Bim jogou bem Meu Deus Caralho o Bim Ai Mas o Zeke Ai morreu o One Nossa jogou muito o Bim filho Caralho mano Mas o Zeus também né Cara o foda é que assim O Zeus ele mandou muito bem guys Porque ele deu Q no Minion E daí ele deu flash auto-ataque no Bim Pra ele não conseguir reagir Só que ele reagiu Ele conseguiu dar o W Só que ele reagiu Mas ali é uma linha hora de Eita será que vai tomar dive? Pera aí Não só vai roubar Eu acho que o Se o Zeus ele tipo De vez que ele ficar com essa mentalidade De tankar a torre E ele ajuda a dar dano Eu acho que o owner não morria É espadava melhor Ó eles Eles estão sentindo hein Deu knock up? Não deu O Keira tá mergulhando Nossa mas essa matchup aí de Thalia contra a Kork É muita pressão pra Thalia no começo né velho Sim É muita 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 Bizarro mano Só que depois a matchup vira muito A ponto de tipo O Kork dá um big one nela Que É Level 11 né É tipo É muito dano Olha lá O Zeus ficou muito tempo parado Ele podia sei lá mano Tentar É ele ainda tinha passiva né Ele morre aqui Tem flash Tem flash Morreu morreu Tem como sair não pô Ó beleza Bom flash Morreu 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 Nossa o Keira ainda flechou Ai o Keira flechou Calma Eles não cobram Não cobram Não o Te da Renata foi bom mano Putz pior que o Faker Ele tava na mentalidade De querer beitar Bota fé Cara o Gold tá igual mano O Zé que é muito legal Quanto o Milo ele vai ficando Melhor fica a troca pra ele Porque ele gasta a vida Ele gasta a vida Atual E ganha a vida máxima Quando ele pega a meleca Então ele sempre vai se curando É só ele pegar as melecas O engraçado é que tipo Mesmo ele não Não tem como matar mano É muito ridículo Quanto mais low ele fica Mais imortal ele fica Entendeu É tipo 7 Ou tem No 2v2v2 Tem um cara que joga de Zé Que é impossível Matar ele O cara cura muito Tem os algo muitos ainda O cara no chat Riot contra Riot Caçante contra Zé Alô alô Chegamos mais um Chegou mais um Chegou mais um Chegou mais um Agora tá ficando legal Chegou mais Ih ele saiu Então tá bom Vai Chegou mais um torcedor Vamos Minha T1 O 6 vai estilar Mas aqui Eric Gap Você tá com a camisa da Bilibili hoje Pra Zicato Ai beleza Eu já tirei a minha da T1 Que ela tá fedendo Ai faker 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 Boa Bela camisa O Eric Gap Ô bonita Rosa essa camisa O Eric Gap O Eric Gap Tá na casa Já deve tá bêbado Já na hora dessa Mano ele fez crop up ontem Tô com a minha voz toda zoada Os cara vão de bar em bar Na Irlanda Só bebendo Nossa Quantos bares cês foram Eric Gap Uns 6 Prazer ou a Irlanda A partir do quarto Você já para de contar O que ele lembra Ou não lembra Ou não lembra Ele então Primeiro Depois do primeiro apagão Eu acho que foram mais quatro Aí teve o segundo apagão Eu não lembro de nada É então Mas o Miley Como é que foi Que eu não vi Eu vi só que o Faker foi solado O Faker foi solado T1 draftou mal Bilibili foi melhor A pena Muito melhor Em todas as lanes A Gold ficou bem empatado Né mano Ô Miley Uma pergunta que eu tenho Nessa matchup Não compensa O Bean fazer um corta cura Ou não muda nada Cara eu não acho Que vai mudar muita coisa Ele só vai gastar dinheiro mesmo Até vai melhorar as trocas Só que daí É um caçante Com o chamado do Quer dizer Do carrasco né É mas vai fazer o de ad O que ele fazia A da Bramble Ah o Zeke não hit é ele Não vale a pena É o Zeke não hit é ele Ainda dá armor Sim Muito ruim É tipo Silas Não dá pra fazer Bramble Contra Silas Tem que fazer chamado Carrasco de Ornia Por exemplo Inclusive Inclusive joguei Contra Silas De Malphite Whatsapp Muito forte Muito forte É o que? Você fez full AP? Print e aí Coletora? Não Malphite Irlandês A skin Aí tu pega Chamado Carrasco Picho hoje Nossa Nossa mas aí É vídeo pro YouTube Isso aí né Óbvio Esse aí só Não é pior do que jogar É isso bom mano Ah Parece vídeo Tá cash né Peguei Mousa Hard Vendaval E olha no que deu Galera tá duvidando Da tecnologia Do Malphite Do Zap Rapaziada Olha isso Mano eu olhei agora O pelo ângulo O Ericat não tá parecendo O príncipe encantado Do Shrek mano Nossa Tá bom O Como que ele chama? Caralho Não Não é o Lord Farquaad Não É É príncipe É príncipe encantado É príncipe encantado Mesmo Príncipe encantado Não tem o nome Tipo o nome Literalmente O nome dele é encantado Tá ligado Nossa Tá igualzinho Ericat Que coisa linda Mano Isso é bom não Ericat Bom né Bom né O cara parece um príncipe Mano Faltou o Teodu Mano O Lord Farquaad Que eu não vou ficar Citando nomes Você sabe Quem que é o Lord Farquaad Araldodão ou não Sem nada Mano Nem acho que pareça Mano Ei Vai cair mid? Vai chegar tarde Vai fazer Araldodão Pra perder A T1 mid É o que Sua fraude Se matou de graça É o que Não morreu Morreu não E mata Não mata TK é Alguma tem útil Alguma podia ter matado Nossa Jogou bem Nt 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 Ô Tá legal Pra T1 Tá legal Tá legal Vamos meter um Ô T2 Tô maluco TP Tem pacote Esse jogo aqui Guys Vou falar uma coisa Que é T1 Mano É É Esse Zek Aqui Tem muuuu Turma O cara é muito forte Nesse jogo Quem mata o Zek Na fight Ninguém O Meu Deus A Kalista Ainda tá de Attack Speed E a gente já tinha falado Que é pior Ela tem que fazer Attack Speed aqui Porque é TK E Zek Ela não mata Ele tá com muita arma É Mas tem que fazer Tem que dar um jeito Ó Tem Com Cork Com muitos itens E pacote Ele mata Nossa Mas é muitos itens Mas o problema É que ele cura muito Esse boneco Sei lá O boneco é full Esquisito Achei ele muito roubado Zek Aham Muito roubado Só tá faltando Aquela liambre Que também vai crescendo Vai ficando chato De jogar contra E a O Zek Além de ter Esse O malinho E as experiências malucas Não Mas é muito forte Pra poeta Ó ele morre aqui Tá mortinho Da Silva Calma Tem o on Tem o on Caraca Com o jogo bem O Mayushi Seu ridículo O Mayushi Queee Nossa Vai chegar o faker Vai chegar o faker Tem o flash Morreu Beleza Beleza CKT Vamos Porra Coisa linda Legal Aqui é passeio Eles estavam Descendo até No primeiro jogo Estava Mas eles tinham Viego É Muito ruim A comp Viego Caçante E cork Não tinha engage Tá ligado Não tinha nada Na comp Só o Eric É chegar Né mano Bizarro Como esse cara Ele é Ele é o talismã Da Ateon É Sorrisinho Desse Nossa LCK Ateon nunca perdeu Pra time brasileiro Com o Eric Cat presente Mano Nunca Bizarro Mano Isso Toma linguada O Faker Não tá ruim Não Só o primeiro jogo Guys Esse aqui Ele tá jogando bem Tô gostando dele Mano A Calista Fraca Que não Tem dano Pra matar O Zeke Ah o cork mata Com oito itens Não Mata Oito itens E oitenta mísseis Né Mano Oito itens Pro cork E um armamento De noventa mísseis Ei o cara morre Guys O cork É o único dano mágico No time deles Mano Se o Zeke Botar uma nata Emane Acabou o jogo Eu acho que nem precisa Mano Um itenzinho de MR Só Só Não A nata é mais barato Que o item de MR E dá mais resistência Nossa Morreu os dois Pá Bela ult Do on Caralho Salvou hein Salvou demais A fight Mas os caras foram expulsos Da própria jungle Ali né Se cair T2 Aqui Carro E babina Nossa Acho que carinha Nossa Caiu Oh Zeke Com double TP Tipo Talia E TK No time dele É broken Não Porque sempre vai ter TP Pra usar na passiva Caralho Heiden OP Ele morre nunca Heiden OP Morre nunca Começar a mandar Começar a mandar meu suporte Pra HTP Quando tiver de Zac Top Ó O fake O fake Precisa dar B Ele tá fazendo mais um Pra usar no Zac Porque se não Ele volta antes Não tem isso É mas só um pouquinho É né Nossa revolta Tivesse aqueletado Puto com esse Wukong Do que? Ele não gosta de Wukong Ah Depois que o Ruptor Divino Saiu Eu não sou muito fã De Wukong Também não É Eu acho que só tem um Ó Gás Vamos ter fight Hein família Pode jogar de Wukong Que é o canave Pacote 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 No Kork Será que eles Conseguem segurar A tempo? Não vai cabecear o Aralto Será? Não vai Não deu Não deu Ó Gastou Gastou Smite Gastou Smite O owner Gastou Smite Eles vão querer fightar Pacote Meu Deus Ai jogou demais O Knight Knight Ah garantir o Drake Acabou 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 Temos jogão Cara O Knight Trollou muito Filho Ele demorou muito Pra usar pacote Cara Por que que eu vi o Kork Sendo pego E pensei no Tchow É porque é Kork Né Kork do Tchow Ah eu acho que é Kork Só Budão Agora eu vou retribuir Knight Você é top 3 Você é top 3 Ah Não Eu compro Eu compro Mano Vocês estão me dizendo Que esse time da T1 Foi estompado Jogo 1 Foi Amassado É possível Mas sem querer farpar Foi muito draft O jogo Sério Muito Abismo Foi Foi bizarro O draft estava muito ruim Pô Mas o cara O LOLzinho de alto nível Acho que está em uma das melhores épocas da história Tipo assim Tudo pode acontecer Já tem uns anos Que está sendo Não sei se vocês sentem isso Também Também Os melhores times do mundo Quando se enfrentam Tipo é um bagulho muito Mano Não tem como você falar Ah esse aqui time vai ganhar 100% Não tem isso Não existe isso Top 3 E o Caps Nossa Guys Não então O Nailin O Night E o Eric Gap O Caps O que ele jogou hoje Foi brincadeira Cara PSG não tirou Um joguinho mesmo Né Nem um joguinho Mano Jogou muito Quanta bola O Caps O Caps fez um V9 No jogo 1 Um V9 Tipo o jogo estava muito bom Para PSG Tipo muito bom O Caps sozinho Ganhou o jogo Foi isso mesmo Ele é bom né Você aí que perdeu E está acordando agora Exclamação Cortes Em vez de imediatamente Foi o jogão Quero ver como é que vai ser O draft do próximo jogo Mano Porque essa Thalia aí Está aparecendo O bonecão Eu acho que vai ser FP Viu Dudão É É que eu acho que Se pá Bili Bili Pega até Redside Mano E aí eles vão Banir Tem um escolheu Redside Quer dizer Blueside Jogo 1 né É Jogo 1 Acho que foi da Bili Então Eles querem jogar Blue E a T1 Quer jogar Red Mas acho que nesse aqui Eles vão mudar Joga cena O Zack fez o item Da sugada Mano Deixa eu ver a runa dele Qual que são os status Desse item Mailing CDR Vida E armor E por que sugada Porque você Mama todo mundo Em volta de você Ui que delícia Roubando vida E causando dano É o antigo efeito Da jack show É tipo revolta Bebe, vai, bebe Bebe essa porra Ele não tá com A caça argilosa Que reduz o cooldown De item Não vale tanto a pena Fazer esse item Sem caça argilosa Porque com a runa Você consegue deixar A sugada A cada 5 segundos E assim O item padrão É a cada 7 Presente Caralho Sabia Tem que ter né É muito si É conjectura É Pensando mais No próximo jogo Como que eles vão fazer Que eles vão querer fazer Só stack pra cena 83 em 24 min Tá legal Ah Ah, tá bom Tá massa Ainda mais contra a lane Contra dois ranged Ou my link Contra dois ranged É difícil de destacar De cena Tá bom Antigamente que tinha Esse negócio da cena Ter 100 techs Em 20 minutos Hoje em dia Não tem mais isso não É Muito nerf No drop Hoje os cabeças vermelhas Estão largadas As traças Acordou agora Gustavo Seu vagabundo Sem vergonha E eu não largo A mão de vocês Hora nenhuma E eu não largo Nenhuma cabeça vermelha O bruxinho O bruxinho tá dando carinho Na cabeça vermelha Faz ó Gustavo Júnior Luão Snowbola Caim Vitor Talisson Snowbola Só tá faltando um superchat aí Mas vambora Snowbola é foda Snowbola O que que é isso aí Combate gold Onde você tá vendo aí Apareceu nos cantinhos Ó pacote hein guys Fight Pode ser o gold Que eles tão Ai pegou a Renata Beleza Já gastou a ult A equipe da T1 Tá tentando achar um ângulo Não sabe onde tá o Zeus E sempre é difícil O Zeus tá num flanco Legal hein mano Fechou a parede Aqui a engage Do owner A gente da Renata Não foi bom Ai O Zeus não entrou legal Pacote bom Shum tá na backline Shum morreu Eita ele morreu Gente Tá Tá de boa Tá de boa É mas foi meio esquisita Essa faixa Nossa a cena A cena fogueta Com a lista ali ó Fogueta não Vai faker Vai faker O Zeke não acertou nada E ele não morreu Tipo no meio Nossa A gente falou Que essa gosma Não ia morrer velho A gente mamou Esse pique do Zeke Mano O Zeke Sendo curado Pela cena Com o ult da cena Ele não morre Impossível ele morrer Na fight É literalmente possível Mano Ele consegue cancelar O W do Cork É muito difícil Cork sair de Zeke Kalista também Achei que o owner Foi muito cedo Ele entrou muito cedo Na fight O owner O owner é Olha lá O vaker não tava pronto O Zeke também não A uso da Renata Foi mal O owner agora foi muito ruim Isso aí Tipo A teamfight A execução da teamfight da T1 Foi uma das piores Mesmo assim eles ganharam Sim foi bem ruim mesmo Isso só mostra o quão na frente Eles estão Draft tá muito bom também Sim Tá uma delícia Então Dudão Aquele gol de combate Eu acho que deve ser O gol que já foi gasto Antes da fight acontecer O gol que Dos itens atuais É Não sei Não sei Superchat do alemão Brucer não tira a cabeça Vermelha da boca Eu não largo a mão de vocês não Viu família Sério mesmo Nem um pouco Eu tô fazendo em Tudo mano É O faker e o owner Só engajaram Pô o Keller foi A ult da Renata Muito bom Meu Deus Meu Deus Mas não tem como Não tem como Não tem como matar o Zeke Não guys Eu não acho que o Zeke morre Não Não morre não O Zeke é um V9 Nossa Eu tô agora Uma compa assim Sem dano pra matar a Zeke Não tem o que fazer mano Ih Ih Jogos Nossa É GG mid Não né Nossa Mano O Zeke Ele literalmente Ele pode ficar aí Por mais uns 30 segundos Que ele não morre Mano Cara Eu acho que o Zeus Eu acho que o Zeus Ele consegue fazer um V4 Tranquilamente Velho Uhum Muito bom draft da T1 Mano Gostei muito Que daria pra matar esse Zeke Mais um item A Kalista Mexe que tem o copio Corta a cura É 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 Guys, os cabeças vermelhas nunca foram abandonados. Comentário do cara que foi pai. Olha aqui. Os cabeças vermelhas estão tão abandonados que o Brucer parece o dono da INTZ e a gente a Org. Ah, que isso, cara. Ah, que isso. Não, pô, para com isso aí, pô. Ô, que drama, mano. Enquanto o cara tava fazendo drama, o Shun estava morrendo mais uma vez. Tomando gap. Gente, minha cabeça é vermelha e meu buraco é roxo, velho, apenas. É isso, coisa linda, pai. A gente não esquece nenhum dos dois, velho. Olha o engage de novo do Zec. Zec. Toma. MVP Zec. Gosto muito dessa Jack Show, velho. Já caiu de nível do... Tem duas, né? Como assim? Ah, tá no... Tem uma no TK e uma no Zec. Ah, é. Caraca, o TK tá muito forte, mano. O TK tem mais item que a Kalista, velho. Não, se o CK gruda na Kalista, ela dá um de dano negativo. Sim. Ele só olha a Kalista, eu não tô usando facilmente. Não, fácil, fácil, fácil. Gente, pra você ter uma noção, como a antiga Jack Show era roubada, o efeito do Desespero Eterno e da Jack Show era só a Jack Show. Entendeu? Eles tiveram que separar o item. E ainda continua forte. É bizarro, né? É igual o Ruptor Divino, né? Que era o Céu Dividido e mais alguma coisa. É, isso mesmo. Céu Dividido, bufado. É isso, meu? Ah, ele precisa de Gosma. Ele precisa de Gosma. Se ele pega Gosma, ele se cura o inteiro. Três inibido, Mailinho. Qual a chance da Bilibili ganhar isso aqui, Mailinho? Aproximadamente 3,75%. Tá. Caraca, mano. Que partida. Que isso? Essa partida especificamente é zero. Partidaça do Zeus, hein, mano? Nossa, não morre. E isso aqui é jogão, tá, gás? Série muito boa, velho. É passiva do Zeus, pô. Ele virou alguma vez no jogo? Acho que não, né? Eu ainda não vi até um perdendo no dia de hoje. Beleza, Mailinho. Beleza, Mailinho. Não? Não. Não, ele chegou no segundo do jogo, né? Ah. Revolta Zicador, mano. Não vi a Bujo. Se depender de mim, do Eric Cash, é 3-1-T1. É o personagem de One Piece aqui. O Almirante de One Piece. Caralho, real. E o Maggão, velho. Igualzinho.